Fala galera, bem-vindos ao meu canal, vídeo de hoje pra meio que um desabafo e algumas reflexões aí sobre uma empresa que fez muita história aqui no Brasil em um período muito curto de tempo que foi a Yellow, tanto no quesito das bikes quanto no quesito dos patinetes, talvez ela deu um grande passo rumo a revolução, a mudança aí da mobilidade dentro da cidade de São Paulo, na verdade dentro do Brasil, porque eu acho que é uma coisa que tá indo além, além de São Paulo, foi onde começou, né? São Paulo, Rio de Janeiro, mas acabou expandindo pra várias capitais e com certeza mudou o jeito que muita gente se locomove dentro das cidades. Antes de começar a falar sobre esse tema, se você gosta desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Lembrando, você pode ser membro desse canal, então assistir os vídeos com antecedência, ter os seus nomes nos créditos, conteúdos exclusivos também, spoilers do que a gente tá produzindo. A partir de 1,99 por mês, você clica ali embaixo na opção Seja Membro e você tem mais informações sobre os programas de pagamento e também os benefícios. Vamos falar sobre a Yellow Bike. Por que que eu quis falar sobre esse vídeo? Recentemente eu estive em Curitiba, se vocês repararem, fui no Parque Barigui. Vou colocar aqui nos cards pra que vocês possam conferir a minha experiência por lá. Honestamente, eu gostei muito do parque, é um parque incrível, tinha uma estrutura muito boa pra pedalar, pra praticar esportes e tudo mais. Inclusive lá tinha uma opção pra locação de bikes. Só que, se eu não me engano, custava 20 reais por hora a locação. Eu não vou dizer que eu acho caro. Eu não acho caro. Que é um negócio dos caras, sabe? Se você não tem uma bicicleta, como eu, por exemplo, você tá lá passeando, você precisa da bicicleta deles. É um investimento, é um bem... Por mais simples que seja a bicicleta, não é um bem que custe 50, 100 reais, não. É caro. Por baixo aí, 400, 500 reais uma bicicleta. Então eu não acho caro. Mas eu senti no coração que eu não deveria andar de bicicleta naquele momento pelos 20 reais. Porque eu tinha na minha referência assim, poxa, yellow bike custava 2 reais a hora, custava 5 reais a hora, às vezes até no patinete elétrico, né? Então, poxa, que saudade desses patinetes, né? Principalmente das bicicletas, que já me salvaram tantas e tantas vezes em São Paulo, em vários lugares. Por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre a gente andou no Parque Redenção Farroupilha. Você pode clicar aqui nos cards também pra conferir essa nossa experiência. Era uma opção bem interessante quando a gente ia passear, quando ia viajar, com opção de lazer, mesmo dentro da cidade. Então, São Paulo nas ciclofaixas, ciclovias, a gente via muita gente de yellow. E faz falta, né? Hoje a gente só tem o recurso aí, por exemplo, aqui em São Paulo, das bikes de Itaú e pouquíssimas bikes aí do Bradesco, né? E a grande vantagem das bikes da yellow, elas tinham um sistema doclas, então você não precisava parar em uma determinada estação, como as bicicletas de Itaú ou as do Bradesco, por exemplo. E em outras cidades também tem outros sistemas como esse, lá em Porto Alegre também eu vi, enfim. Isso que eu quero dizer, eu acho que hoje, que a gente não tem mais isso, talvez a gente sinta falta. Mesmo com toda a depredação, com todo o vandalismo que existia com as bicicletas, foi muito importante pra nossa mudança de hábito, de mobilidade e tudo mais. Muita gente com os patinetes aderiram, entenderam como funcionaria isso no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, você usar esses patinetes, usar a mobilidade elétrica, né? Essa curta distância, às vezes, de um transporte público até o seu trabalho, ou do transporte público até a sua casa, de uma estação de metrô, enfim. Hoje a gente vê muita gente com seus próprios patinetes, com os monociclos, a galera também das scooters. Aliás, a gente tem muitos temas aqui sobre scooter elétrica. Confere aqui um dos vídeos que a gente fez com o pessoal da Bi, que são scooters incríveis, que ajudam muito na mobilidade dentro do bairro, na mobilidade mais rápida da cidade, maneira eficiente, maneira ecológica, enfim. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham aí sobre o fim da Yellow Bikes, né? Da Yellow como empresa, na verdade, né? Não só das bikes, como os patinetes também. Se vocês têm, tem falta também. Como que tá isso na vida de vocês, porque eu comecei a sentir falta um tempo atrás e senti falta de novo nessa ocasião em Curitiba, que também já usei lá. Tanto patinete quanto scooter. Vou colocar aqui nos cards... Scooter? Não. Bicicleta. E eu vou colocar nos cards pra vocês conferirem a minha experiência por lá. Foi bem positiva com os patinetes, mas as bicicletas eu senti um pouco de falta. Talvez fosse o caso nessa ocasião. Também talvez sentisse falta, porque tinham menos bicicletas, tinham mais patinetes do que bicicleta. Mas, enfim, pelo menos saber que tem, já dá uma esperança na gente, né? Mas coloca aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Se existe um cenário ideal, se vocês sentem falta, do como vocês sentem falta. Enfim, vamos conversar sobre isso, porque é um tema que mexeu muito comigo. E eu queria saber de vocês aí que pedalam. Ou mesmo que você não pedale, mas você gosta de viajar, gosta de passear, gosta de andar de bicicleta nos lugares. Provavelmente esse tema seja sensível a você e te faça falta. Como fez pra mim, agora em Curitiba, lá no Bariguí. Certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Deixe aí nos comentários mais sugestões de temas, de pautas. Bora conversar, bora se falar. Eu acho que é um tema que rende bastante aí. Mobilidade é uma coisa que me preocupa, que mexe bastante comigo. E mexe com as vidas das pessoas, qualidade de vida também. Economia de tempo, enfim. É um tema vasto aí que dá muito pano pra manga. Certo? Até os próximos vídeos. Lembrando, seja membro aqui pra fortalecer o trabalho. Curte, se inscreve, compartilha. Bora pedalar, bora passear. Bora se locomover de maneira inteligente. Tchau!